Deu pra traduzir o que é mais um pouquinho. Gente, esse episódio do Meow Cat Show em especial a gente vai exibir um pouquinho mais tarde. O Meow Cat Show começando no pique, Chuchu! MD Chef, ligue a webcom! O fé, o fé, o fé. Arrepiei aqui. MD Chef, você está indicado em Black Star Rising e Trap na cena. Gostou das indicações da mami aqui? Tá feliz? Achou pouco? Pra realiza, tu podia temar, né, mano? Pra ser sincero. Mas pouco não é, né, mano? É trabalho, objetivo e estamos conquistando essas paradas aí. Você ligou? Chegou no pique, exigindo mais um troféuzinho da gata. Agora me fala de Chuchuca Mini Tape. Por que uma tape só com participação de mulheres? Como uma forma de também um maior crescimento, porque eu já tinha bastante público feminino pra crescer mais, e uma forma de um presente também, eu decidi contar mais um pouco do universo ali que foi construído na Tiffany em mais algumas cinco faixas. Então, a Chuchuca Mini Tape também é um pré-album, e construiu pra ser esse... esse presentinho aí pra Chuchuca, ser essa exposição da cena feminina, a qual a gente, no cenário brasileiro, deveria ter amado, você ligou? E se você não fosse artista, você seria o quê? Eu nasci artista e eu seria artista em outra área ali também, né, Alexandre C. Em particular, um dos meus hobbies, prediletos até mais do que o whisky, a degustação em si é o design de interiores. Dá pra perceber, dá pra perceber. Olhando assim, rapidinho... Tá ligado que der. Minhas casas, eu tudo que reformo, tudo que mexo, né, na legislatura da empresa e tudo mais. Então, é uma parada que eu seguiria maneira firmemente. MD Chef, eu não consigo mais viver sem sua voz. Eu quero ela só pra mim. Bem gostosinha no meu ouvido. Então, vamos pro quadro. Cantadas do MD Chef, no freestyle, no pique. Na primeira cantada, eu quero ouvir que a sua vida não é nada sem a miau lixe aqui. Pode ser agora. Solta o beat! Ó... Ó... É assim, ó... Eu tenho grife, roupa de marca e uma vida boa. Eu vivo chique, mas eu não vivo sem a miau lioa. Ela que caça. Ela é danada. Vale nada. Ela é safada. Mas eu gosto muito quando eu me quero em casa, ó. Deixa eu tirar a tua roupa, jogar de nada, eu tô com a senha com a boca. Deixa eu pegar ela onde te morde, ó. Que o pretinho te... É. Ai, que delícia, MD Chef. Agora vem cá. Eu quero uma última cantada. Aquela proibidona mesmo. Pra você me encontrar no aster do miau. É assim, ó... Expor uma estaliana e ensinar na minha mesa. Pra agradar a palavra da realeza. Tem que ser avisado até já tá boa. E mais tarde você vai ser sobremesa. E aí que eu te chute a noite inteira. E aí que eu te bato a noite inteira. E aí que eu faço você gozar a noite inteira. Você precisa de um homem de a noite inteira, ó. Aí filha, pede o preto no choco. Aí pede que eu tire tudo a roupa. Aí já falei que seria a pra boca. Já falei que eu te deixaria louco. Ó... Te degustou igual. Eu degustou o lixo, né? Aí... Aquelas elegâncias, coisas... Deu pra reduzir o que é mais um pouquinho. Ih! Gente, esse episódio do Miau Cat Show em especial a gente vai exibir um pouquinho mais tarde. Mas você arrasou, MD Chef! Quanta sensualidade que timbre, hein, Mami? Agora, depois de 30 xicrinhas de café, MD Chef, a gente chegou no momento mais importante desse Miau Cat Show. Você vai ter que acionar a tropa pra votar em você. Bastante. Nesse Miau. Bora? Aí, ó. Tropinha do MTV Miau. Serei breve. Pega fita. A Realiza tá concorrendo em duas categorias. Então, vamos lá. Aumentar esse mercado e o cenário brasileiro. Acelerou. O homem deu o papo. Então, a missão é de vocês. Ferro. Carga máximo. É a tropa do Machucar Bolsa. Arrasou! Que encontro gostoso, MD Chef! E eu amei esse Getty Getty com você. Tô te dando um beijo e, ó, eu te vejo no Miau. Vai me ver lá bonitão, filha. Fica tranquila. Vai se arrepender, não. MTV Miau 2022 tá logo aí. É dia 28 de julho! Tchau!